o canal a beleza biomacatinga pergunta e resposta do abc número 90 e não chegando aos 99 98 e hoje a gente tratar de alguns temas que foi pergunta quanto a caixa verniz para passar na caixa olha se você não quiser passar nada fica à vontade também não há necessidade muita gente não faz isso mas por que que passa verniz tinta nas caixas justamente para estender seu tempo de duração somente for pinos pinos é a pior madeira que tem para fazer caixa mas tenho dito e repito até se você pegar feno que é feno capim por exemplo pegar isso e triturar e prensar uma cola e fizer espécie de tábua dá para fazer caixa de abelhas não dá para ficar no relento pegando chuva pegando só porque aí complica mas por conta da do material dá para fazer só tá inventando muito tem caixa de barro tem caixa não sei o que muita coisa que caixa mista isso aí tudo são coisas pessoal tem feito mas de cimento mas o verniz ele vai proteger e vai também dar um acabamento às vezes melhor verniz que eu vou utilizar vocês estão vendo aqui é o equine é o equine extra rápido incolor pode ser outro pode ser qualquer coisa eu tenho caixa pintada em azul caso tinta óleo aquela tinta usada em portão e qual o cuidado que vocês devem ter eu também caixa pintada com verniz a base d'água só que a base d'água o nome já disse pega a chuva errou desmancha dissolve o sol vem até a água então verniz vocês vão usar ou tinta fora da caixa me perguntaram se e foi comentado também no grupo pessoas perguntaram depois tem muito sem meu contato se utilizar óleo olha o que eu sei é de caixa de abelhas que o pessoal cozinha a madeira pino fazendo o seguinte colocando ela em óleo comestível óleo quente mas não deve se usar dentro da caixa apesar que o óleo é origem vegetal óleo comestível não vai dar problema para as abelhas mas eu recomendo nunca passar nenhum tipo de exceto o atrativo dentro das caixas eu faço isso conta que o atrativo tem o cheiro que das abelhas para ajudar as abelhas mas dentro das caixas não usa-se tinta nem verniz é externo externo tem algum problema não porque vai ser externo dentro da caixa as abelhas e o modo geral vão propilizar seja abelhas neotropicais seja abelhas do gênero lápis no caso nosso aqui as africanizadas atenção ponto que você deve ter cuidado mas porque isso também para não comprometer nem as abelhas nem o material que elas que é o alimento das abelhas que também pode servir de alimento para o ser humano a ledação de caixa qual a cola perguntar já respondi isso aqui gente eu uso uma cola que é acrilex mas tem outros cá outros casos outras marcas mas estou estando vou deixar aqui a foto também vocês devem usar cola que ela quer tem o selo do imeto que é recomendada para as crianças que elas não tem toxidez ela é a tóxica não use outra cola a mais escola tal a vai secar vai secar mas vai ficar resíduo perguntas também que foram feitas que eu vou responder aqui o atrativo pode usar tem a porque meu amigo usa aí você fica o seu critério não recomendo álcool usados veículo ou seja álcool combustível combustível etanol não ele tem um leve toxidez muito alta apesar de que a gente tem que lembrar gasolina diesel álcool todos os tipos de álcool tem volatilidade mas fica resíduo na dentro da caixa e você vai passar o atrativo ou para isca eu no caso aqui os faz nada para isso que eu não estalo com as iscas mas no caso uso para as abelhas para as caixas para dar aquele cheiro da abelha portanto eu não recomendo utilizar o etanol ou seja o álcool que é combustível para veríveis descarta esse tipo bom perguntaram se é preciso qual é o melhor para usar eu acho mais prático usar se é parafuso ou prego eu uso prego no entanto vocês já viram montando as caixas eu vou para as duas brocas primeiro previamente uma uma maior uma de seis por um tipo de prego é uma bitola pequena cabeça pequena e uso uma broca de dois a três milímetros essa broca de dois ou três eu vou furar para bater o prego mas prego ficar para normalmente as madeiras boa parte das madeiras que eu utilizo elas racham inclusive a melhor madeira que existe para fazer caixa de abelhas a emburana de cambão não existe outra ah tem madeira mais cara cedo morno não existe que centenas de espécies de plantas que geram madeira que pode ser utilizada na construção das caixas mas por exemplo as caixas de ápice no brasil basicamente são fabricada com louro canela é a material planta lá da amazônia tem a nome popular mas tem vários tipos mas no caso de abelha nativa não tem e também até pra ápice como a emburana vermelha emburana de cambão emburana de espinho como o pessoal fala no ceará então foi essas perguntas que vocês me fizeram aqui trazer as informações meu contato fica aqui abaixo pode perguntar à vontade comentar à vontade propagar o vídeo à frente sempre tô aqui pronto para responder a vocês não sou sabedor conhecedor não sou bambambam não sou a bala que matou john kenny john lennon acertou o papa matou os amabilado e dá tá dando volta na terra se não sei se é redondo plano aí os cientistas os grandes cientistas é que digam isso para mim mas sempre respondo para vocês e meu contato tá aqui na descrição aqui abaixo na descrição do vídeo E aí